E aí galerinha, vamos fazer então a fase 14 e 15 aqui, que é a casa dos vampiros Também é uma fase simples, só tem que salvar os... Não tem muita moedinha, nem Sarpis Então aqui tá o Sarpis O resto tá dentro da casa Eles sempre tão comendo Tchau 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 Ok, eu me escuro. Então vamos pra cá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui e passar pela passagem. Aqui, ali tá fechado. Aqui tá fechado. Vamos pegar os... Vamos lá. 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 E aí, pessoal. Fase 14 e 15. Até a próxima.